O secretário Vladimir José Ferreira recebeu as equipes da rede Selinalta de Comunicação para uma entrevista, falar sobre seus desafios e porque aceitou o convite para estar à frente da Secretaria Municipal de Engenharia e Obras de Pato Branco. Vladimir mora em Pato Branco há vários anos. Eu sou de Pato Branco desde 1973, meus pais são José Alves Ferreira e Tereza Maria Ferreira. O meu pai veio para cá em 1973 para abrir o Bradesco aqui em Pato Branco. E a gente morava no norte do Paraná em São Pedro do Ivaí. E desde 1973 que a gente praticamente sou patobranquense hoje. Uma pasta desafiadora para o secretário. O Robson me convidou para trabalhar como secretário de obras. Para mim foi, eu considero como um grande desafio. Porque eu jamais imaginei que fosse assumir um cargo dessa importância. Ainda mais uma secretaria tão importante como é a Obras. Qual é o compromisso aqui dentro? O que pretende fazer? No primeiro momento a gente vai precisar reestruturar todos os departamentos que fazem parte da pasta. Estamos montando a equipe, estamos vendo o que precisa, todos os cargos que precisam ser preenchidos. Para daí, a partir de um determinado momento, todos os serviços funcionarem em perfeitas condições para atender a população. Eu fiz esse convite para ele e quando ele olhou para mim, a primeira palavra que ele falou é a seguinte. Se é para nós termos uma missão aqui na prefeitura de Pato Branco, a missão do bem, Robson, estou junto. Porque o que nós vamos fazer, a nova administração, a Secretaria de Obras vai ficar muito grande. Então, a gente vai departamentalizar a nossa Secretaria de Obras. Se é uma pessoa como o Guga, uma pessoa que vai fazer acontecer, eu tenho convicção que é uma pessoa que tem todas as condições de fazer a diferença numa das secretarias mais importantes da cidade de Pato Branco. Não é essa a primeira experiência na vida pública. Em 1992...